A Toca Livros fez 3 anos e quem ganhou presente foi você! Depois da vinheta! Você, Eduardo, o Rames e a Franciellen foram os ganhadores do sorteio de um ano de exclusividade de audiolivros aqui pela Toca Livros! Parabéns pra vocês que ganharam um ano de audiolivros aqui com exclusividade num sorteio da Toca Livros! Vai poder usar um ano aí de conhecimento, de informação! Meus parabéns! E as promoções não param por aí! Hoje e amanhã começa o aquecimento do Black Knight! Ou seja, todo o nosso acervo com 35% de desconto! E para seguir aí a promoção do Black Friday, né? Vamos lá, gente! É só clicar aqui pra descobrir quais são os descontos, qual é a promoção pra ganhar aí mais audiolivros, ou seja, mais conhecimento pra você! Para maiores informações é só dar uma olhadinha aqui nos links aqui embaixo, ok? Depois de falar de tantas promoções, é legal comentar um pouco sobre os 3 anos da Toca Livros! A gente tá aí há 3 anos no universo mágico da leitura do audiolivro! Você que ainda não conhece, é simples! Você baixa no seu aplicativo, ou você escuta direto no site do Toca Livros, uma produção feita exclusivamente aqui na Toca Livros! A gente quer contar um pouco também dessa experiência! A Toca Livros não é só uma produtora de audiolivros, ela recebe outros títulos de outras produtoras! Então você que tá aí produzindo material de qualidade, procura a gente! Ou você que é produtor, ou narrador, ou editor de livros, e quer participar desse universo mágico que vem crescendo cada vez mais, vem ganhando mercado, vem ganhando assinantes, ouvintes, apreciadores da literatura através do audiolivro, você que quer passar conhecimento, procurem a gente! É, a gente tá aqui, ó! Logo abaixo no link tá as informações de como entrar em contato, tanto com a produção, quanto com o marketing da Toca Livros! E você que já conhece a Toca Livros, comente aqui embaixo, qual foi a sua experiência de três, de um, de seis vezes, ou de apenas dois dias, escutando um audiolivro? Conta pra gente o que é que mudou em relação a adquirir conhecimento, a ler mais rápido, e ter informação em tempo real, principalmente num mundo que a gente vive aí de tanta correria. Pra você, que acompanhou esses três anos da Toca Livros, a gente só tem a agradecer! A gente cada vez mais vem produzindo um audiolivro de qualidade, e cada vez que você aparece lá no site, te dá as suas informações, a sua pontuação do audiolivro que você escutou, a gente consegue melhorar! Então, todo apontamento crítico, positivo, é bem-vindo, pessoal! Então, já sabe, né? Na Toca Livros, a gente faz livros pra todo! A gente quer contar uma história pra você! E pra que a gente continue produzindo cada vez mais audiolivros, é legal que você compartilhe esse canal, dê o like aqui, bate na sineta, pra mais informações sobre audiolivros, sobre conhecimento, porque a gente quer ter mais três, mais dez, mais vinte, mais cinquenta anos aí de entretenimento através do audiolivro! E até mais! E até mais!